Olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez olha aposentadoria especial na veia e aí pedreiro pode se aposentar especial qual o nível de decibéis quantos decibéis para ter o direito aposentadoria especial e o vigilante e o produto inflamável eu posso pegar meu tempo especial e computar em tempo comum como é que eu faço isso tudo isso gente vai esgotar esse tema aqui vai ser muito bacana muita jurisprudência fica comigo até o final até o final tem novidade nesse vídeo por favor continue comigo aqui ok antes de mais nada se inscreva no nosso canal curta compartilha muito importante essa sua participação para que o youtube entenda que esse vídeo é relevante deve ser compartilhado divulgado todo mundo mas giovanni proposta e da reforma isso tudo vai mudar será e outra questão gente como é que você vai discutir com alguém sobre a reforma da previdência se você não conhece o sistema atual é o que a gente tem visto aqui alguns intolerantes algumas pessoas criticando as nossas posições quanto à reforma sem ao menos conhecer o sistema atual e quem está aqui comigo algum tempo sabe quem está estudando todo o sistema previdenciário como se calcula carência tudo gente todos os benefícios está sendo muito gratificante o retorno de vocês mas vamos ao que interessa a gente olha fundamentação legal artigo 201 parágrafo primeiro ele coloca lá olha vou colocar aqui só vou ler o que é importante para a gente agora nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física ok lei 8.213 artigo 57 olha o que diz aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida nesta lei ao segurado que tiver trabalhado tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15 20 ou 25 anos giovani 15 anos pode se aposentar especial pode você vai conhecer isso aqui comigo vamos lá gente fato gerador eu peguei gente o artigo 58 e parágrafo terceiro e quarto e fiz uma conjugação desse conceito do fato gerador também pra gente entender inclusive já coloquei a carência aqui leu comigo olha só o que que é o que seria aposentadoria por tempo especial é o trabalho exposto efetiva permanente e não ocasional e nem intermitente agentes químicos físicos e biológicos nocivos à saúde e a integridade física durante 15 20 ou 25 anos de contribuição observada a carência de 180 contribuições mensais não exigindo idade mínima ressalvado a tabela de transição de carência do artigo 142 quem está aí né que conhece que estava contribuindo ou era segurado lá em 91 vai entender isso aqui a gente já vai partir para uma suma suma 44 olha o que ela diz para efeito de aposentadoria urbana por idade aí se coloca também a especial a tabela progressiva de carência do artigo 142 deve ser aplicada em curso em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício o que vai acontecer na regra de transição dessa reforma ok tá giovani mas o que que é essa exposição como é que eu vou comprovar isso artigo 58 parágrafo 1º olha que diz a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário ppp perfil profissiográfico profissional na forma estabelecida pelo nss emitido emitido pela empresa ou seu preposto com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho lt cat pessoal aí deve lembrar expedido por médico do trabalho o engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista súmula 68 vamos logo olha o lado o laudo pericial não contemporâneo período trabalhado é apto a comprovação de atividade especial do segurado você vai lá se aposentar agora só que você não tem um laudo lá não tem um laudo daquela época a lss vai falar olha não se tinha que ter o laudo lá agora não vale mais mentira suma 68 você vai lá na empresa e pede um laudo de hoje mas ele não é contemporâneo ele não é de lá mas ele vai refletir a atividade de lá no setor que você trabalha tudo mais suma 49 da teniólico diz para reconhecimento de condição especial do trabalho antes de 95 a exposição a agentes nocivos à saúde ou a integridade física não precisa ocorrer de forma permanente vamos lá gente precisamos entender três pontos aqui até a gente até 95 você só precisa não exigia nem formulário nem laudo o que exigia é o seguinte você está naquela categoria profissional ser um técnico de enfermagem enfermeiro médico motorista então se você tem a carteira assinada nessas atividades nessas categorias profissionais você tem o direito de reconhecer esse tempo especial de 95 gente a 97 se exigiu apenas o laudo o laudo técnico então naquela época era a sb40 dss 8030 galera da antiga deve lembrar disso e de 97 gente até hoje se exige o que o ppp o perfil profissiográfico profissional que é o formulário mais o laudo certo lt cat entendeu isso a única exceção gente ruído quem trabalha com ruído sempre se exigiu o formulário tá bom mesmo antes de 95 tô respondendo já aqui tá bom então vamos lá gente é epi eficaz giovane tá bom e epi eficaz equipamento de proteção individual olha o que estef disse gente a aposentadoria o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde de modo que se epi for realmente eficaz de neutralizar a nocividade não haverá direito à aposentadoria especial havendo dúvida da eficácia ou não da epi deve conceder aposentadoria especial mas no caso de ruído acima de 80 db se concede aposentadoria especial sendo epi eficaz ou não ok gente entendido isso giovane mas tem algum lugar que eu conheço essas esses agentes nocivos tem sim gente anexo 4 do decreto lei 348 de 99 vamos ver aqui ó os agentes químicos como carvão chungo petróleo se aposenta com 25 anos logo em seguida os agentes físicos ruídos vibrações radiações ruído acima de 80 decibéis também 25 anos de aposentadoria biológico gente biológicos microrganismos e parasitas infectocontagiosos 25 anos físicos químicos e biológicos gente nesse caso aqui se aposenta com 20 anos mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastada da frente de produção se está afastada da frente de produção 20 anos você se aposenta de tempo de contribuição e efetiva exposição certo e no caso do amianto também as bestamento crisotila são 20 anos agora único único que você se aposentar com 15 anos ea linha de frente da mineração e aí mineração subterrânea linha de frente são 15 anos para ter direito à aposentadoria especial esse rol aqui gente não é exaustivo ou seja não se não tiver aqui eu não tenho direito não tanto não é que o STJ tem a jurisprudência tem batido de mar nisso e para a justiça ela esse rol é relativo olha só no caso de eletricidade não está aqui tá a questão atividade perigosa e não está aqui e o STJ tem entendido o seguinte olha aí o labor com exposição a eletricidade acima de 250 volts tem direito a aposentadoria especial vigilante gente vigilante olha o que diz é é inegável que a exposição ao risco iminente e a possibilidade de um acidente acontecimento súbito que pode ocasionar prejuízo à integridade física do trabalhador principalmente no que tange as atividades de segurança pessoal e patrimonial que como todos sabemos atualmente é bastante precária tem direito a aposentadoria especial tem gente fazendo o vídeo só para te explicar aposentadoria do vigilante só como é que eu vou te explicar se você não entender todo o contexto está entendendo é assim que a gente entende porque assim a gente é é entende todo o sistema e aí vale a pena porque tem papo até pra pra gente conversar com as pessoas informar as pessoas é isso nossa função aqui inflamada gente a mesma coisa só direito previdenciário tempo rural regime de economia familiar comprovação tempo especial agentes nocivos inflamáveis periculosidade reconhecimento de aposentadoria por tempo de serviço contribuição o que aconteceu o trabalhador rural que provou que trabalhava com agentes nocivos inflamados com inflamáveis e não estava no rol lá e nss não aceitou ele comprovou isso pegou seu tempo de contribuição claro a gente pagou para se aposentar tempo de contribuição quem já viu aposentadoria por idade do trabalhador rural aqui comigo sabe disso e se aposentou olha aí precedente também muito bom né vamos lá gente data do início do benefício gente padrão gente 90 dias após o desligamento não fez após 90 dias vai receber da data do requerimento ok fez dentro dos 90 dias você recebe todo o retroativo desde a data do desligamento decisão judicial se você requeriu administrativamente foi negado e a justiça te concedeu desde a data do seu requerimento lá negado e no caso de você conseguir diretamente na justiça desde a data da citação válida do nss certo valor do benefício gente 100% do salário de benefício artigo 57 parágrafo 1º tá ok 58 parágrafo 1º dá uma olhadinha comigo e aí o que diz gente a aposentadoria especial observado disposto o artigo 33 da lei consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício não tem fator previdenciário aqui certo gente também não tem idade não tem idade mínima a gente já falou disso daqui conversão de tempo especial em tempo comum gente súmula 50 da tenue olha o que diz é possível a conversão do tempo especial de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período lembra 95 95 97 97 em diante em qualquer período é possível a conversão de tempo especial em tempo comum a juvão animar como é que eu vou transformar isso tempo especial em tempo comum gente aqui é regra de três e aí a gente vai lá no artigo 70 do decreto lei 348 olha o que diz a conversão de tempo especial sobre condição a conversão de tempo de atividade sobre condições especiais em tempo de atividade comum da ca de acordo com a tabela é com a seguinte tabela aí tem aí ó gente os multiplicadores 15 anos para mulher você multiplica por dois homem 2,33 20 anos gente multiplica para mulher 1 e meio e o homem 1,75 25 anos 1,2 e multiplica por 1,4 muitas das vezes as pessoas só conhecem esse né 1,2 1,4 quem puder comentar eu agradeço porque muito só achavam que existia aposentador especial por tempo é por 25 anos mas também tem por 15 e por 20 né 15 20 25 muito legal isso na gente vai conhecendo e o pedreiro giovani o pedreiro já estamos acabando continua aqui comigo finalzinho já pedreiro tem direito gente aí súmula 71 olha o que diz o mero contato com do pedreiro com o cimento não caracteriza a condição especial de trabalho para fins previdenciários tá isso na 71 tratorista gente tratorista súmula 70 olha o que diz a atividade de tratorista pode ser equiparada a de motorista de caminhão para fins de reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento por categoria profissional súmula 70 servidor público ex-seletista olha o que disse o servidor público ex-seletista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar migrar para o regime estatutário tem direito a adquirir a conversão de tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal para aquele artigo 70 da decreto 348 para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores que a gente vai ver aqui viu gente aposentadoria é previdência do servidor público é a próxima etapa nossa a gente vai conhecer todinha ela contribuinte individual gente olha o que disse 162 o segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários desde que consiga comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física mas Giovanni não conheço assim como é que a gente pode colocar isso na prática gente um médico que tem consultório o dentista o assistente do dentista o técnico de raio-x que trabalha com o contribuinte individual a súmula 62 está enquadrando essas pessoas porque as pessoas achavam que não podia o contribuinte individual e podem gente aí a súmula 62 quantas pessoas você pode ajudar dando essas informações gente muitas pessoas olha só para finalizar se você está aposentado com aposentadoria especial você não pode voltar a trabalhar em atividade especial olha o que diz o artigo 58 parágrafo 8º aplica-se ao disposto do artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que sujeita aos agentes nocivos constantes na relação referida do artigo 58 aquela relação do decreto 348 também é o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente a atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno então meu amigo aposentado aposentado especial você não pode voltar a professora de educação física é a senhora pode virar uma secretária não em lugares que tenham é esses elementos nocivos você pode fazer qualquer outra coisa menos voltar para atividade especial porque senão você vai perder aposentadoria ok gente terminamos aqui esgotamos espero ter esclarecido espero ter sido claro é conseguir espero ter conseguido passar aí pra você de uma maneira mais prática e fácil possível me perdoe aí qualquer exagero ou qualquer erro ainda nas nossas colocações mas estamos aqui dando o nosso melhor espero do fundo do coração ter te ajudado ajude alguém também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se fala é se beneficiar com essas informações e olha reforma ainda não passou se você está nessas condições pesquisas aqui pesquisa e pega o seu cliente tenta computar esses tempos porque pode mudar a sua história você se aposentar antes da reforma ok muito obrigado por estar aqui um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau